Ficou no chão e não adianta reclamar, já se levantou rapidinho, não foi falta Vem Palmeiras, o toque na frente, bolão pro Luiz de cara a cara GOOOOOOOL do Palmeiras Luiz abre o placar com 4 minutos de jogo Na primeira vez em que ele apareceu com espaço pra finalizar O Heitor saiu do gol e nada pôde fazer Mais uma vez, repare só, repare na movimentação do número 7, do Luiz Como ele fica entre os zagueiros do Botafogo Ganha na corrida do Serafim Aí é bater na saída do goleiro com muita categoria Pra deixar no Palmeiras na frente, na decisão Palmeiras 1, Botafogo 0 Quase 20 minutos, mais um escanteio pro Palmeiras Vem a cobrança fechada GOOOOOOOL do Palmeiras Gol Olímpico Com 19 minutos do primeiro tempo Numa cobrança linda mais uma vez Olha o que fez o Kevin Repare na curva Como passa pelo Heitor E vai parar lá do outro lado Vai direto pro gol Gol Olímpico Segundo gol do Palmeiras E gol Olímpico É raro de ver então Falta o Palmeiras O lançamento é bom Dentro da área A chance do terceiro Heitor salvou Gol e rebote Gol do Palmeiras O Palmeiras aumenta a vantagem Comemora o torcedor do Palmeiras Repare só como vem o lançamento E aí o Estevão Domina Chuta O Heitor faz a defesa parcial E no rebote Juninho Aumenta a vantagem Pro time paulista 3 para o Palmeiras 0 para o Botafogo Sem marcação É mais fácil né Vamos ver aí mais uma vez Por outro ângulo A defesa parcial do Heitor E o toque por último Na bola Do Juninho Raed O Palmeiras chegou a 3 decisões Do Brasileiro Sub-20 Perdeu apenas 1 para o Flamengo Em 2019 Foi campeão em 2018 Derrotando o Vitória E no ano passado Na final única Venceu o Corinthians Por 1 a 0 Palmeiras que volta para o ataque Abertura lá para o Kevin Tentou o chute A chance Juninho Gol Do Palmeiras Juninho 46 minutos Do segundo tempo Vira goleada Palmeirense Depois da jogada Começada pelo Estevão Repare só Como ele abre para o Kevin O Kevin Tenta o chute A bola bate no Rian E aí vem Na boa Vem certinha para o Juninho Que do jeito que veio Manda para o gol Entrou bem no jogo o Juninho Segundo dele Quarto gol do Palmeiras Goleada Quatro Palmeiras Zero bota fora